Então foi preciso a natureza fazer tudo que aí está feito para a lapidação de todos por meio do artifício. No princípio, para aceitar qualquer coisa é um sacrifício. E assim, no princípio da formação das letras, dos algarismos, os bichos criticavam, dizendo que as letras e os algarismos eram para criar confusão. Era coisa de maluco que estavam loucos. Nunca ouviram falar em nome de letra, nem algarismo. Então, esses nomes foram insultos e suspeitos, e que foram nomes criminosos contra as tribos. Foi um Deus nos acuda. Morreu muita gente. Todos que falavam em letra, o algarismo, morriam. Eram coisas desconhecidas e não podiam ser aceitas por ninguém. Não sabiam o que vinha a ser. E a dificuldade para estudarem. Não estudem isso, que vão acabar todos loucos. Mas até chegarem a esse ponto, quanta luta. Não estudem isso, que vão ficar doentes. Enfim, inventavam mil coisas. Porque o bicho é assim. O bicho, quando não conhece as coisas, bota tudo quanto é defeito. Arranja tudo quanto é defeito. Tudo isto. Por quê? Porque o bicho sempre foi muito rude, muito atrasado. E assim é tudo. No princípio, é com muita dificuldade que o bicho aceita. Primeiro, o bicho vive sempre com medo. Desconfiado. Sempre com tudo. Desconfiado com tudo. Até que conheça, já quebrou muito a cabeça. Ele informa que o bicho se torna difícil, porque o bicho não aceita o que não conhece. Assim de pronto. Pensa que é uma obra do encanto igual, as outras. Não conhece o que é uma obra do desencanto. Vê no livro o nome desencanto. Mas não sabe o que é. Que assunto se refere a palavra desencanto? Pensa que é uma coisa das mesmas raízes do artifício. E julga a seu modo sem conhecer. Parece muito adiantado. Mas só na aparência. Então, o bicho julga que a aparência é verdade. E que a verdade das verdades não é verdade. A aparência, sim, é que é verdade. O viver sem saber por que vive, sem saber por que pensa, isso é que é verdade. O resultado desses bichos que assim pensam, é ir descendo para as classes inferiores. Em primeiro lugar, as pombas do nada. E em último lugar, o tudo do tudo, para quando tiver tempo. E se sobrar tempo, o bicho sempre foi assim, esquisito. Portanto, não perca mais tempo. Leia os livros dos universitários para você saber o que tem que fazer para deixar de ser um pensador, sofrerador e mortal.